Estamos habituados, como se diz no Mar da Póvoa, a desenrascar-nos. Estamos habituados a fazer das oportunidades que nos são deparadas, uma oportunidade para podermos crescer. E por isso, ao longo destes três dias que aqui estivemos, foi isso que tentamos fazer. Juntamos-nos aqui para refletir em conjunto qual o rumo que pretendemos seguir, quais as oportunidades que temos pela frente e de que forma é que podemos crescer individualmente para crescermos todos em conjunto. Póvoa de Varzim, um município com setores muito pujantes, quer seja na área da indústria, de que darei alguns exemplos, quer na área de turismo, dos serviços e na área agrícola. Diria mesmo que somos um município amigo das empresas. Eu sou daqueles presidentes de Câmara que gosto de confusão, gosto de pessoas, gosto de ver as ruas cheias. Uma cidade sem pessoas é uma cidade sem alma. Termino com aquilo que é a nossa visão para o futuro, da zona envolvente ao casino e envolvente à marina que construímos naquela área. Será sem sombra de dúvida uma nova economia que irá surgir naquele sítio. Será sem sombra de dúvida uma nova cidade que ali iremos construir. Engenheiro Aires Pereira, eu admiro muito as pessoas que exercem as suas funções com paixão, como o Sr. Presidente aqui deixou claramente expresso. Eu penso que a nós exercemos as nossas funções com paixão, com dedicação ao empenho. As coisas acontecem. Esta é a póvoa que nós queremos construir. Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos Tchau, tchau.